O homenageado da partida desta sexta-feira foi o Prata da Casa Vavá. Como zagueiro, ele jogou no coxa de 1980 a 1986. Inclusive, foi ele quem abriu o placar do jogo que classificou o Coritiba para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de 1985. Uma honra muito grande trazer o Vavá aqui hoje, ele que puxa a fila dos campeões brasileiros de 1985. É um piado couto, atleta revelado na nossa base. Sempre teve uma postura de muita raça, muita vontade, liderança. Fez muitos gols, gols importantíssimos, como o do quinto pênalti no Maracanã. Então, para nós, uma alegria e até uma emoção muito grande trazer ele aqui hoje para ser homenageado. Como eu sempre falava, você conheceu o seu faz-sal, né? Adianta depois que a gente não estiver mais aqui. É nome de estádio, é nome de rua, é nome de praça. E essa homenagem é muito bacana, porque já conversando sempre, a gente se encontra nos jogos com o Aladim, o Nascimento. Então, o pessoal falou muito legal, muito bem, né? Porque é uma forma, assim, da gente ainda tentar ajudar, sabe? A sócia Carla dos Santos, que se inscreveu na área exclusiva do coritiba.com.br, participou da ação.